Bem-vindos a mais um vídeo de The Legend of Zelda Majora's Mask aqui para o canal Elite Clássicos. Eu sou o Edric e agora vamos entrar no melhor templo de todos. Stone Tower Temple. E já vamos começar esse templo eliminando você. Esse é o inimigo mais chato daqui e ele vai te causar muitos problemas se você deixar. Vamos tirar esse Bomb 2 daqui antes que ele comece a atazanar e vamos acertar aquele olho ali de cima. Feito isso, agora vamos acertar esse baú daqui e vamos abrir ele. E assim conseguiremos a nossa primeira Stray Fairy. Outro modo de você chegar até aqui, caso você queira, deixa eu só eliminar ela, é vindo por essas bordas daqui. Elas lhe permitem. Agora vamos vindo pela porta da esquerda, segundo a entrada do templo. Primeiro vamos acabar com esses Bomb 2s que estão aqui. Ou eles acabarem comigo. Well, whatever. Vamos então pegar a máscara, onde está, Blast Mask. E vamos explodir nessa parede, que se olhar ela faz um som diferente. Feito isso, vamos agora quebrar essas caixas. Apenas essa aqui já está bom. E aqui você perceberá que tem duas caixas. Na versão do 3DS tem apenas uma caixa. Que você tem que empurrar. E não essas caixas de madeira que você pode simplesmente quebrar. Lá você não tem como quebrar a caixa, então você pode apenas carregá-la, que fica mais tranquilo para você. Vou deixar aqui para eliminar você, assim você não me atrapalha. E como aqui podemos economizar tempo dessa forma, Então não precisaremos ter que tocar mais do que 3 vezes a música Elegy of Emptiness Você vai querer tocar essa música várias vezes Para que assim consiga prosseguir no tempo Onde está o BOMB2? Aí foi para lá. Então vamos ignorá-lo. Você vai precisar tocar várias vezes Então, como eu disse no vídeo anterior Acostume-se a tocar essa música várias vezes Lembrando que Se você tocar ela com o Link Deck Scrub Você não vai conseguir fazer com que a Switch seja pressionada E o jogo não está detectando Agora sim ele reconheceu a música Uau! Às vezes isso acontece quando eu toco rápido demais Por isso que eu já avisei desde o começo para você ter cuidado No vídeo anterior já avisei Para ter cuidado quando fosse tocar essa música Que às vezes o jogo ele simplesmente não reconhece Bom, agora vamos colocar de volta a Blast Mask Vamos utilizá-la Aqui se você precisar Aqui se você precisar Caso você não tenha feito o que eu fiz De ir lá no Bar Lácteo e comprar a Tiatul Romani Ou Tiatul Romani Você poderá pegar ali alguns potes de magia Agora aqui o que vamos fazer O que vamos fazer é explodir aquele chão Para chegarmos nessa área Chegando aqui nessa área O que você vai querer fazer logo de começo É vir aqui E nessa parte da... Onde está? Deixa eu só me localizar Tem essa estátua Assim, do outro lado Do outro lado da lava Aqui Vamos então utilizar Um Hulkshot Nesse alvo E aqui é uma Stray Fairy Que muitos deixam passar Principalmente os jogadores de primeira Porque aqui você não percebe Que tem alguma coisa Somente depois de um tempo Você acaba percebendo Que está faltando uma Stray Fairy Eu quando passei aqui pela primeira vez Também passei por isso Agora vamos colocar A nossa máscara Goron Na versão de 3DS Essas duas estátuas daqui Elas estão vivas Já na versão do Nintendo 64 Apenas essas daqui Essas quatro daqui Que estão vivas Vamos então acordá-las Agora elas irão explodir Ótimo Vamos atacar essa aqui também Eliminá-la de uma vez por todas Essa outra aqui também Vamos eliminá-la Ela vai começar a girar E agora vamos vir aqui Nesse baú Queria ter chegado a tempo Mas tudo bem E aqui vamos pegar O mapa da dungeon E nesse outro baú que temos aqui Vamos pegar A chave Engraçado como é que um baú Fica tranquilo na lava Mas tudo bem Vamos agora vir Para essa área aqui de cima E agora o que você vai querer fazer É abrir esta porta Chegando aqui Logo de começo Você verá Esse bloco de sol Bem Já sabemos Como fazer Para que esse bloco de sol Saia Mas se você olhar Verá que não tem Nenhuma luz solar Aqui Então Por hora Vamos vindo aqui Por essa parte de baixo E aqui Na versão de 3DS Exatamente nessa parte daqui Terá uma suíte Que você tem que acionar Para que esse baú Que está aqui Apareça Agora Para você subir Se você For ruim Como eu E não conseguir dar o salto Do golfinho Você pode vir Até aqui Neste inimigo Que ele vai te sacudir Para tudo quanto é lado E Vai te jogar Aqui em cima Feito isso Agora você pode vir Aqui Neste baú E pegar Mais uma chave Agora Nesta parte daqui Para você conseguir Desbloquear Esta suíte Você precisaria Acertar aquele bloco De sol Mas como não temos Luz solar Em lugar algum Aqui O que podemos fazer É Ou jogar uma bomba Ou o que é mais prático Dar o spin attack Feito isso Aquele baú Dali Daquele lado Aparecerá Agora Vamos nos jogar Aqui Sai fora Não vai me pegar E agora Você vai querer Vir Nesta parte Daqui Você verá Este botão Ignore-o por hora Você não pode Fazer nada Com ele Vamos agora Descer Aqui embaixo E chegando Aqui A primeira coisa Que você vai Querer fazer É explodir Estas minas Com o seu escudo Agora vamos ativar Esta switch Para que um baú De cabeça Para baixo Apareça É Agora Vamos vir Aqui por cima Saiam todos vocês Agora vamos vir Aqui por cima Vamos ignorar Este baú Não podemos fazer Nada com ele Por agora Saiam todos vocês Vamos vir Aqui para cima E nessa parte Daqui de cima Vamos subir Suba Link Nessa parte Aqui de cima Você verá Duas coisas Primeiramente Você verá Esta luz Que está Aqui E segundo Você verá Ali em cima Esta suíte De olho Congelada Então Vamos Descongelá-la Fazendo isso Mais um baú Aparecerá De cabeça Para baixo Sim Mais um baú Agora Está vendo Este espelho Daqui Bem Vamos checá-lo Isso é um espelho? Esta coisa Não se parece Com um espelho Normal E a Tátil Tem razão Isso Não é um espelho Normal Fique de frente Para ele E o que eu recomendo Você fazer Uma dica interessante Para esses espelhos É Você se posicionar De um jeito Que não precise Ficar movendo E sim Ficar apenas Apontando Para o espelho Você vai Refletir a luz No espelho E verá Que ele Começa Como se estivesse Recebendo Essa luz E não Refletindo E ele vai Carregar Após um tempo Você pode Soltar E a luz Será Refletida A luz Que ficou Que ele Carregou Para si Fazendo isso Poderemos Fazer com que Essa parte Esse bloco Desapareça E assim Poderemos Pegar Aqui A bússola E olha só Esse bombeito Com esse lindo Sorriso Oh felicidade Esse daí Agora não vá Por aquela porta O que você Vai querer fazer É vir Por essa porta Trancada Vamos Destrancá-la Para que possamos Prosseguir Aqui Se você quiser Tem corações Rupees E tudo mais Agora O que vamos Fazer primeiramente É vir Aqui Vamos checar Estão todos Empilhados Uns sobre os outros Sim Agora Memórias Do Great Day Ou melhor Do Snowhead Temple Vem A sua mente Feito isso Aqui você vai perceber Que tem esses Black Bowls Você pode Ignorar Todos eles Ou derrotá-los Mas De nada Vai adiantar Você derrotá-los Porque eles Irão Aparecer Novamente Vamos agora Apontar Para esse Sol Daqui Você vai querer Acertar Esse sol Exatamente Feito isso Um baú Ao longe Aparecerá Ignore esse baú Por hora E como E como os Black Bowls Vão continuar Spawnando Para sempre Aqui É melhor Você ficar Utilizando A Stone Mask Agora Vamos nos Posicionar Corretamente Aqui Para que Possamos Carregar Esse espelho O raio Do nosso sol Ele não Vai Até Aquele bloco Então Vamos carregar Um pouco Aqui E agora Mirar Naquele bloco Dali Feito isso O bloco Sairá E poderemos Prosseguir Se você Vier Sem A Stone Mask O Nejiro Aparecerá Aqui Cuidado Porque ele Pode Explodir E ao contato Ele tira Dano Obviamente Aqui Vamos pegar A nossa Terceira Stray Fairy E aqui Vamos pegar A nossa Quarta Stray Fairy Feito isso Agora Se posicione O mais Correto Possível Até Aquele espelho Ali Temos que acertar Agora Dois Espelhos Primeiro Esse daqui Que eu posso carregar Dessa forma Mas Não vai funcionar É melhor Com O escudo Posicionado Para ele Porque assim O link Ele não se mexe Tanto E agora Você vai querer Deixar Ele ficar Em dobro Do tempo Vai deixar Ficar bastante Tempo Para que ele Carregue Bastante Pois Precisaremos Que a luz Dele Reflita No outro Espelho Agora Vamos refletir Nesse espelho Daqui Vamos acertar Um pouquinho Mais pra cá Aí E vamos deixar Até que a luz Desse espelho Aqui Desapareça A luz Vinda Desse espelho Para o outro Ficará mais fraca Sendo assim Corra Para ativar Aquele bloco O quanto antes Caso contrário Você terá Mais frustrações E terá que fazer Tudo de novo Até conseguir Feito isso Caso você queira Aqui Tem alguns Rupees Que você pode Pegar Mais cuidado Que em ambos Os lados Também contém Os Nejiros Que são Esses Troços Que parecem Gorons E eles Explodem Assim que você Os acerta Felizmente Infelizmente Esse daqui Saiu fora Bom Agora Duas coisas Que precisaremos Precisaremos Da Goron Mask E também Da Deku Mask Vamos agora Entrar nessa Sala daqui E essa sala Ela pode ser Um pouquinho Chata Para você Então Primeiramente O que você Vai querer fazer É posicionar Um pouquinho Mais pra cá Use essa ponta Ali de cima Do relógio Como a sua Bússola O seu guia Pra você saber Onde está reto Agora Vamos ativar Esta suíte E temos que correr O mais rápido Que pudermos Até aquela outra Antes que o fogo Retorne Venha por aqui Por dentro Não vá por fora E venha girando Que é O mais prático Fazendo isso Aquele fogo Que estava ali em cima Ele irá Desaparecer E agora Algo engraçado Os Deco Scrubs Eles são alérgicos Ao fogo Então Sempre que ele Entra na lava Ele é destruído E volta Para o início Mas se você Estiver em cima De uma suíte Ele fica de boa Agora se você Sair da suíte Ele pega fogo Algo interessante Vamos agora Vir para cá E vamos Voando Por essa parte Onde tem Esse jato De ar Vamos bater Nesse daqui E virar Para a esquerda Feito isso Aqui você pode Pegar alguns Rupees Se você quiser E aqui Nós vamos pegar A nossa Quinta Stray Ferry Agora Melhore seu ângulo De visão E pule Aqui Vamos pular Para cá Opa Que ângulo De visão Esse link Volta 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 Tente pegar Um ângulo De visão Um pouquinho Virado Para o lado Caso contrário Você terá Muitos problemas Novamente Foi errado Deixa eu Voltar Para cá Você pode Também Cair na lava Para que assim Melhore para você O ângulo De visão E aí você Começa tudo De novo Aí vai Da sua escolha Vamos vindo Até aqui E nessa parte Você vai querer Vir por dentro Opa Volta Link Volta Vamos pegar De novo Esse evento Isso O ruim É que o ângulo De visão Ele atrapalha Muito Então se você Quiser Você pode Vamos cair Aqui Provavelmente Não ainda dá Dá tempo sim Uh Não deu Tô pouco Mas tudo bem As vezes o ângulo De visão Ele atrapalha Um pouco Como foi o meu Caso Caso isso aconteça Você pode usar O Z-Target Que talvez Às vezes Ele pode Te ajudar Mas nem sempre O Z-Target Ele não é Muito bom Às vezes E aqui O ângulo de visão É o que mais Vai te atrapalhar Vamos voltar Por essa parte Que o Link Ele pegou O lado errado E agora sim Vamos avançar Por dentro Você vai querer Vir por dentro Que é o melhor Que é o melhor A se fazer Ali no final Às vezes Você pode Não conseguir Alcançar Como foi O meu caso Mas na queda Você consegue Alcançar Vamos vindo Novamente Por aqui Algo que Talvez Te ajude A você Virar Um pouquinho Depois A câmera Dessa forma Aí Ela não atrapalha Tanto Assim Mas Não é sempre E também Às vezes Tem a falta De sorte Do próprio Desse próprio Inimigo Ele vir Te atacar Infelizmente Os Bomb 2s Às vezes Te atrapalham Então Outro puzzle Frustrante Daqui Mas Tirando esses puzzles Frustrantes Você conseguirá Sem maiores problemas Passar Por esse Templo E agora sim Ele passou pra lá Agora vamos vindo Pra cá E pegar Esse impulso Uau Link O que Que você fez? Bom Seja de costas Seja de frente Você que sabe Pronto Pegamos a nossa cesta Stray Fairy E uau Que insolência Você veio até aqui Só pra me atacar Chegando aqui O que vamos Fazer Você pode ver Essa sala Esse buraco No teto Bom Algo que eu quero fazer É colocar A máscara Dos líderes Dos Garrels Essa é a máscara Do líder Dos Garrels Preste atenção Nela Esse daqui É Garrel Master Uau Era pra ter ido pro lado Lado Opa O ângulo de visão Tá ajudando muito Agora sim Ele vai atacar Você vai para o lado Depois Você dá um ataque Ele dá um counter E é bom Você defender Agora ele vai atacar Isso Ótimo O que você pode fazer aqui Uau Link Você não quis defender mesmo Tá Vamos pegar um pouquinho Mais de espaço Ótimo Ele vai aparecer aqui Infelizmente O Link Demora muito Pra poder desviar Então as vezes Isso atrapalha Mas ainda dá pra acertá-lo O bom a fazer É o que eu fiz aqui agora Não isso Mas defender Quando ele dá Aquele counter Pronto Pronto Vamos dar o spin attack E Eu não consegui defender Uau Vamos esperar Ele vai Ah Ele já saiu Então Pronto Foi derrotado O Líder Dos Garrel Esse é o líder Dos Garrel Olha que engraçado A máscara dele com mulher E a máscara Dos Garrel Que seria A máscara do mestre Dos Garrel Acho que tem algo De errado aí Bom Brincadeiras à parte Quem acreditaria Que seria derrotado Mesmo sendo Meu rival Você espetacular Tomarei meu arco Abrindo meu coração E te revelando Minha sabedoria Se disparar Aquilo que emite A luz sagrada Dourada No emblema vermelho Manchado de sangue Que está fora do templo As coisas mudarão De tal maneira Que a terra Nascerá no céu E a lua Nascerá na terra Não se esqueça Dessas palavras Ao morrer Não deixarei um corpo Essa é a nossa lei A lei dos Garrel Ops Algo apareceu Aqui embaixo E vamos pegar Você obteve as flechas De luz Coloque-a em si Para potencializar Suas flechas A luz da justiça Acabará com os demônios É Tá bom Agora O que vamos fazer É vir Nessa sala Daqui Primeiramente Vamos subir Até aqui Vamos colocar Primeiramente As bombas E também Aqui Vamos colocar Este Hookshot Primeiro vamos eliminar Você Esse que é O Masqued Heaploop Pronto Já foi eliminado Agora vamos descer Aqui Você perceberá Que tem uma Suíte Aqui embaixo Se você ficar De frente Para a parede Você consegue Atravessar ela Com a sua visão E você verá Que aqui Tem uma suíte Sabendo disso Coloque aqui Uma bomba Desça aqui E vamos pegar Aqui Dentro Deste Baú A nossa Sétima Stray Ferry Aqui Se você quiser Se você precisar Recuperar Seus corações Após a batalha Contra o Garamaster Caso você tenha Sofrido muito Você pode Vamos agora Vir aqui Perto deste alvo Que está No chão Que interessante Essa informação Não é Bem Vamos ignorar Isso por hora E vamos atingir Este alvo Feito isso Vamos subir agora Aqui E vamos Vir para esta área Infelizmente A câmera Não ajudou Tanto assim Mas Bom Vamos de novo Passar por aqui Vamos ver se Desta vez A câmera Ajuda um pouquinho Mais Um pouquinho Mais para cá Agora sim Feito isso Vamos agora Subir Nesta área Câmera Indireita Qual? O que você está fazendo? Câmera Se indireita Por favor Isso Obrigado E agora Poderemos Enfim Avançar Nessa área Chegando Aqui Ao fundo Chegaremos Nessa área Com Hum Esse Inimigo Vocês já conhecem Esse inimigo? Se não Esse daqui É o Aikor Então vamos Colocar As nossas Recém recebidas Flechas de luz E Aikor Ele é um inimigo Que aparece Nos jogos 2D De Zelda E sua única Aparição Em um Zelda 3D É aqui Em Majora's Mask Vamos então Vir até aqui Primeiro o que a Teth Tem a dizer É um Aikor Atacá-lo Não é bom Diria que deve Prestar atenção Nas tocas De seu olho Presta atenção Ela diz que Atacar Não é bom Mas se você Tiver flechas De sobra Você pode Atirar 4 flechas Nele Mas O que você pode fazer Caso queira Economizar suas flechas É acertá-lo Após ele Te atacar Você fica Perto dele E acerta Ele E espera ele Te atacar Quando ele for Te atacar Você desvia E acerta Com a flecha De luz Caso por algum motivo Você não tenha Flechas Você pode utilizar O Hulkshot Para que você Cause dano nele Eu não sei Se vai demorar tanto Talvez demore Um pouquinho mais Já que as flechas De luz Elas são bem Mais poderosas Mas também É uma alternativa E aqui conseguimos A nossa Oitava Stray Fairy Feito isso Agora O que vamos fazer É eliminar Esse Bomb 2 Sai daqui E agora Vamos mirar Ali Nesse sol De cabeça Para baixo Vamos acertá-lo E agora Um baú Surgiu Lá No teto Pode parecer Estranho Isso Muitos baús Estão aparecendo De cabeça Para baixo Como que vamos Pegá-los Bem Vocês se lembram Que o Garo Master Havia nos falado Que quando a luz sagrada Tocasse O emblema Manchado De sangue A lua Nasceria na terra E a terra Nos céus Bom Isso É uma dica Para que acertemos As flechas de luz Naquela marca De sangue No emblema De sangue E para você Fazer isso No 3DS É só você Acertar no emblema Que estará mais ou menos Aqui Na versão do Nintendo 64 Você precisa fazer Um passo a mais Que é vir Até essa área Daqui Agora vamos tocar A Elogy Of Ampteness Para que assim Possamos colocar Aqui Mais uma Estátua E após o bem Nos ajudar Poderemos vir Até aqui Chegando nessa área Poderemos liberar A nossa visão Para o emblema Manchado De sangue E agora Temos que acertá-lo Com as flechas De luz Para que assim A melhor coisa Desse templo E o que me faz Gostar tanto Dele Aconteça Mas Isso ficará Para o próximo vídeo Eu espero Que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo De The Legend Of Zelda Majora's Mask Aqui no canal Da Elite Clássicos Eu sou Edric E vou me despedindo Até o próximo vídeo